Júlio César Garçom, apague a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse suco está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé e Luciano Mas não quero ouvir Esse suco está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé e Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Garçom, apague a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Eu vou beber e chorar Esse suco está tocando Vai lá pros anos 90 Vai lá pros anos 90 Pois é Zé e Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz sofrer Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Direto de Goiânia para o Brasil Júlio César Oi Deus, que prazer, cara Estar com você mais uma vez Tchau